Olá, galerinha do Projeto Mundo Novo! Aqui estou eu novamente, professora Gisele de Teatro! Olha onde eu estou gravando esse vídeo! Gente, estou até emocionada! Nós estamos aqui no Projeto, aqui no Céu das Artes, ansiosos, esperando vocês, preparando tudo direitinho. E esse vídeo, na verdade, é a continuação daquele outro vídeo que eu estava falando como surgiu o teatro, de onde originou o teatro. E a gente parou ali naquela parte do Brasil. Como que o teatro chegou aqui no Brasil, né? O teatro chegou através da colonização portuguesa, né? Então, eles que vieram com essa forma de teatro e tal. Aqui, os índios, a população indígena que existia, as populações indígenas, que existiam várias tribos, vários povos indígenas, Eles tinham a sua forma de teatro, né? De se manifestar, né? A cultura deles, a forma deles se manifestarem completamente. Mas aí, essa forma do teatro mesmo, palco, veio através da colonização portuguesa, né? Então, assim, os padres, quando encontravam os índios e queriam alfabetizar eles com a língua portuguesa, Então, eles usavam o teatro para ajudar, para facilitar, né? Aqueles padres que tentavam alfabetizar e passar essa cultura portuguesa para os habitantes aqui desse país, que eram os índios, né? Os verdadeiros donos da terra. Então, gente, isso foi assim se desenvolvendo, né? As pessoas, os portugueses vieram, então, com essa nova ideia, né? Que essa outra ideia de teatro, né? De interpretação, que é essa forma aqui de teatro, que é um palco italiano, né? Que é essa coisa aqui mais tradicional, com a plateia lá, e a pessoa aqui com figurinos e tudo mais. E veio com a realeza, né? Com toda essa coisa da interferência portuguesa, tá? Então, é isso, gente. Assim, a gente tem muita coisa para falar em relação a isso, mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre figurinos no teatro, tá bom, gente? Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! E fecham-se as cortinas! E fecham-se as cortinas! E fecham-se as cortinas!